Parabéns para o Aron e para o Daniele O que faz dois aninhos e outro três aninhos Com muita alegria, alma tchau Ai e parabéns, parabéns, parabéns para o Aron Ai e parabéns, parabéns, parabéns para o Daniele Ai e parabéns, parabéns, parabéns para o Aron Vamos, vamos todos dançar, vamos todos ligar, vamos todos bailar Esta festa muito bonita, vamos bailar, vamos celebrar Ai e parabéns, parabéns, parabéns para o Aron Ai e parabéns, parabéns, parabéns para o Daniele Ai e parabéns, parabéns, parabéns para o Aron Ai e parabéns, parabéns, parabéns para o Daniele Ai e parabéns, parabéns para o Daniele Take care open, break finns, parabéns para o Daniele Ai e parabéns, parabéns para o Daniele Fest Tchau, tchau, tchau Olá, olá, olá Sassá, sassá Olha pelo sonho, olá Vamos alcançar Aboyade, toma já E assim se toca A CIDADE NO BRASIL Sassão, sassão É que tu espera, vai, se espera, vai com o Daniel É que tu espera, vai, se espera, vai com o Aron Tô, 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 tô Este é o fãs tanta bonita, vamos lá bañar, vamos bandigar É o aniversário, é o anu, todo o Daniel Vamos bañar Sassão Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário